O relatório de processos pendentes por magistrado do TRT-6 discrimina, através dos itens de pendentes do sistema de gestão, a relação de processos pendentes por nome de relator, seja ele desembargador ou juiz convocado para atuar no segundo grão. Através deste painel, podemos realizar os filtros pelos desembargadores ou juízes convocados. Também existe uma caixa de diálogo, onde poderá ser feita a consulta do processo para verificar se aquele processo encontra-se realmente pendente. Ao clicar no nome do magistrado, os processos serão filtrados e listados na caixa inferior. Assim, caso necessário, o processo poderá ser verificado, o seu andamento, através do link de acesso ao PJTEL. Neste mesmo painel, temos os gráficos onde podemos verificar a situação dos processos do prazo e prazo vencido, por nome de relator, por nome de relator e existe também o filtro de desembargador ou juiz convocado. Assim, este painel é especialmente útil para que o assessor do gabinete possa verificar, principalmente na coluna de processo com prazo vencido, se de fato aquele processo encontra-se nessa situação. Caso o processo esteja, de fato, pendente, deverá ser tomada as providências para realizar lançamentos de exclusão ou até mesmo verificar se o processo está equivocadamente lançado no item. Assim, deverá ser aberto o sistema, assiste, um chamado para verificação junto à sessão negocial, os procedimentos necessários para a exclusão do processo. Tchau, tchau.